Amigos, amigas, muito bom dia. É sempre para nós uma satisfação nos reunirmos para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Você já viu o nosso tema? E é interessante verificar que, quando nós falamos de vigilância mental, nós somos alunos ou alunas e mestres, mestras ao mesmo tempo. Todos nós, sem exceção, repetindo, somos alunos, alunas, mestres e mestras ao mesmo tempo. E temos em nós essa condição cada vez mais estudada, que é a glândula pineal. Já teve a denominação de epífise e, dada a sua importância para a própria ciência, talvez passe a ser considerada como corpo. Ainda se conhece muito pouco a respeito dela. Nós já vamos explicar o porquê dessa afirmação inicial. A glândula pineal se conhecia, como dissemos e repetimos, como epífise, e ela atuava, pura e simplesmente, para os conhecimentos da época, ela atuava para bloquear as manifestações sexuais do ser até a sua puberdade. A partir de então, ela se cristalizava, as manifestações sexuais do indivíduo passavam a ocorrer naturalmente, e ela não servia mais para nada. Ou seja, você ter no corpo algo que não serve para coisa alguma, o que poderia ser uma incoerência, mas era como visto. Bom, André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, nos traz em capítulo específico, ainda com a denominação de epífise, toda uma estrutura de conhecimentos já adquiridos na dimensão espiritual, falando da importância da pineal em todos nós. Porque ela tem uma característica de uma pinha, sendo no máximo de um tamanho, às vezes de um grão de arroz, ou uma ervilha pequena, localizada onde você vê aí, nesse ponto do cérebro, ou aqui ou aqui. E, na realidade, somente 15 anos depois do livro Os Missionários da Luz, que Aaron Lerner, um médico americano, descobre que ela produzia melatonina. Hoje já se busca a condição de que ela pode também produzir DMT. Uma outra situação, não mais voltada para isso, mas também controla o ciclo circadiano, ou seja, o dia e a noite. É a sua pineal, ou a nossa pineal, que controla também esses aspectos. E André Luiz vai classificá-la como a glândula da vida mental. Impressionante. Ela está no perispírito, do perispírito está no corpo físico. E atua 24 horas, então não importa se nós estamos dormindo ou não, ela atua como uma antena emissora e receptora, como dissemos, em tempo integral, daquilo que nos interessa, dos nossos desejos, das nossas aspirações, daquilo que é o nosso campo mental. Significando que estamos emitindo e recebendo ao mesmo tempo. em tempo integral. Nas dimensões com as quais nós nos afinamos, com espíritos que estejam encarnados ou desencarnados, que nenhuma diferença faz. Em contato, como dissemos e repetimos, integral. Fantástico, não é? Por isso que somos mestres e alunos ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que estimulamos, somos também estimulados. Ao mesmo tempo que emitimos e influenciamos, somos também influenciados. Por conta daquilo que aos poucos nós vamos nos conhecendo. E é tão interessante notar que nós vivemos num ambiente das nossas próprias criações mentais e convivemos com as vibrações daqueles que nos cercam. influenciando e sendo influenciados. Querem ver? Vamos usar um exemplo. Eu gosto sempre de ilustrar, porque fica prático. Você, a rigor, todos nós, pode ser que se você estiver aqui pela primeira vez, ainda não tenha esse contato com essas energias ambiente, mas via de regra você aqui no centro se sente bem. Sim ou não? Independente de passe, fluoterapia, seja lá o que for. Se sente bem. Alguém ainda, isso não é problema nenhum, alguém ainda não se sente como se estivesse fazendo parte de uma família, assim, com essa energia boa. Alguém ainda não tem essa percepção que esteja presente aqui? Ah, uma pessoa. Tem mais alguém que está mentindo ou não? Vale a pergunta. Vale a pergunta. Isso não quer dizer que a energia desse nosso amigo esteja em condições piores ou melhores. Isso só quer dizer que a minha energia dele, a nossa, às vezes não necessariamente se ambientou. Não é? Não necessariamente ainda está completamente ambientada. Por isso que às vezes nós frequentamos uma casa e às vezes nós conhecemos uma outra e foi o que aconteceu com o KSSF. Teve gente que foi em outra casa antes e de repente veio para cá e gostou de ficar aqui? Deve ter. Isso é muito comum, porque é como se nós voltássemos para casa. Essa é a sensação. Como se aquele local fosse nosso. Isso é fantástico, pessoal, porque quem é que monta essa atmosfera? Nós. Junto com os amigos espirituais que nós nos sintonizamos. Olha que beleza. Somos nós, das nossas potencialidades. Isso, cada um de nós contribui nessa parcela. Não é só mentor espiritual que vem aqui, faz o trabalho e a gente cruza o braço. Somos nós. Agora, se nós estivéssemos, e você já deve, todos nós já experienciamos uma outra realidade, de adentrar num ambiente onde a condição de paz, a condição de equilíbrio, de interesse na melhoria de cada um de nós que nos colocamos no estudo, na busca de nos conhecermos, no processo do exercício do autoconhecimento, você já deve ter adentrado em espaços que te deixou em condição muito desagradável. Não? Quando não doente até. Está certo? Você percebe aquela atmosfera, às vezes, adensada. E o que é mais interessante, algumas pessoas registram, tanto na casa espírita como no ambiente contrário, na casa espírita registros de que a pessoa sente perfume de jardins que não existem no plano físico, de flores que não estão no local no plano físico, mas sentem, porque essa energia positiva nossa e também dos nossos mentores e mentoras e amigos e amigas e amigas espirituais, em pensando bem, em fazendo essa troca energética, nós também exalamos odores positivos, que essas energias influenciam no ambiente e você, às vezes, percebe, e não percebe pelas narinas físicas, mas sim pelo perespírito, que registra essas energias ambiente. Da mesma maneira que nesse ambiente desagradável, nesse local desagradável que você pode ter estado, pode, às vezes, ir higienizado corretamente, nós sentirmos odores desagradáveis. Já deve ter acontecido com muita gente aqui. De chegar num local, a energia ambiente é, de repente, de conflito, de desestruturação, e você chegar até a perceber que existem odores desagradáveis dentro do ambiente, assim, numa fração de segundo, apesar de ele estar totalmente higienizado. Não é isso? Está aqui. Somos nós, de nós mesmos, que formatamos essa realidade aonde nos encontramos. Tem mais, fonte viva de criação, O pensamento plasmado, Emmanuel, trata ele como forma-pensamento. Nós damos forma, porque o pensamento é energia, energia é matéria. E nós damos formatação no ambiente. Os meus pensamentos, não aqueles que são fugidios, que funcionam como, por exemplo, nós estávamos assistindo a um programa e a screen mostra as imagens uma atrás da outra. Não, mas aqueles que nós nos focamos nos nossos interesses, nos nossos desejos, esses vão formatando aquilo, o objeto do nosso interesse. Sendo possível ser visto por clarividentes, ou mesmo pelos espíritos desencarnados. que formata, por isso que Emmanuel traz como forma-pensamento, sendo energia, energia é matéria, como dissemos, e ele viaja pelo fluido, entenda-lhe pelo fluido, fluido cósmico, universal, por o que existe de matéria elementar no universo e em várias das suas dimensões, ilustrativamente, a materialização do pensamento divino, como ilustração apenas. Ele navega como, por exemplo, o som navega pelo ar. É como o pensamento navega pelo ambiente, buscando a faixa com que se afina. Quem disse isso há mais de dois mil anos atrás? Foi Jesus, com uma linguagem apropriada para a época. Kardec, na obra Gênesis, diz, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Na época de Kardec, o que se entendia, não se tinha microbiologia, e se entendia como miasmas, os causadores das doenças. Por exemplo, o ambiente que estava com mau cheiro podia ser o objeto da causa de uma enfermidade, porque não se tinha noção de microbiologia, como nós temos hoje. Na realidade, essa era uma das teorias que causavam as doenças infecciosas. Veja o quanto nós evoluímos em relação... Tanto é que Pasteur, quando apresenta o problema, o pessoal zombava dele, dizendo que são os bichinhos do Pasteur em relação àquilo que deteriorava e coisa do gênero, a começar das experiências do leite, que a gente toma leite pasteurizado. Kardec vai continuar nessa mesma obra, dizendo, os fluidos que envolvem os espíritos desequilibrados... E ele não diz se é encarnado ou desencarnado, ok? Espírito não importa em que situação esteja, se está ocupando o corpo, se não está ocupando o corpo. Somos todos espíritos. Os fluidos que envolvem os espíritos desequilibrados ou aquilo que eles projetam... Olha que coisa interessante, porque demos esse exemplo no ambiente, é o que a gente projeta. São, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporto grau da perfeição destes. Olha que sensacional para nós, porque o Kardec vai descortinando aquilo que nós somos. Não é fato? Aquilo que nós somos. Porque o pensar bem me mantém em sintonias elevadas. Claro, mas não pensar bem o tempo todo. Nós ainda não estamos devidamente evoluídos para termos um pensamento no bem linear. Graças a Deus, que também não temos um pensamento linear no ódio. Porque se nós tivéssemos... E Emmanuel vai usar essa expressão, que eu gosto muito, já disse em outras oportunidades, nós somos constantes na nossa inconstância, que é um benefício gigantesco. Porque você uma hora dá uma amadinha, outra hora você dá uma odiadinha. Uma hora você dá uma amadinha, outra hora você dá uma odiadinha, e assim você vai, entre amadinhas e odiadinhas, você vai vivendo. Porque se nós tivéssemos essa regularidade que nós temos aqui nesse momento, odiando alguém, tendo raiva de alguém, tendo mágoa de alguém, nós nos destruiríamos, nós nos desagregaríamos. Então, esta inconstância é favorável enquanto nós não temos uma evolução e nós vivemos no bem. É só uma imaginação muito elementar do que deveria ser a aproximação daquelas pessoas com Jesus. O envolvimento dele energético nas pessoas. A gente só imagina assim, de uma forma bastante rudimentar, o que deveria ser. Às vezes você tem, se não for você mesmo, se não for você mesmo, você tem experiências com pessoas, se pessoas não tenham com você, desta relação. encontrei fulano ciclano, me senti tão bem. Que bom que você está aqui hoje. Já aconteceu contigo? Puxa, tanto tempo que eu não te vejo. Você faz falta. Por quê? Porque você é uma pessoa que procura emitir bons pensamentos, pelo menos em certo maior período de tempo. e você emana essa condição que é energética, que faz influência até pelo corpo para as pessoas e as pessoas se sentem bem, têm prazer da sua presença. Que ao contrário, lamentavelmente, às vezes existe gente que dá choque. Nossa, eu encontrei com uma pessoa, perguntei como ela vai, e ela explicou e eu saí de lá me sentindo mal. Já aconteceu contigo? É. Ah, o que fazer nessa hora? Tem o que fazer? Tem. Ore. Porque nós não só aumentamos a nossa capacidade energética protetora, como nós fazemos o quê? Interferimos na pessoa e abrimos campos na pessoa, no seu circuito energético, para que entidades que gostam dela, não é? Porque por isso que é interessante a gente ver filme, esses filmes que, quando termina, se você for no cinema, até a tela está ensanguentada, que todos aqueles que o indivíduo elimina não têm família, você já percebeu? Ninguém reclama, você eliminou o meu pai, meu filho, minha tia, meu avô, não tem família. Todos nós somos amparados, amparadas, e Jesus é que vai dizer isso. É Jesus que vai nos alertar. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. e quando é mais doente, vira expositor espírita. Que é uma beleza, porque a boca dele fala primeiro para ele, porque está mais próximo do próprio ouvido. Você acha que eu estou falando para vocês? Na verdade, Divaldo Franco falando com Joana de Ângeles. A senhora já psicografou centenas e centenas de páginas e até hoje a senhora nunca psicografou uma página que fosse para mim. Ela disse, engana o senhor. Tudo o que você psicografou era para você. Você publicou porque é que isso? Olha que beleza! Não é porque... É claro, quem é que precisa receber primeiro, não é verdade? É o que Jesus nos ensina. Emmanuel vai reforçar esses ensinamentos de Kardec também nessa obra Fonte Viva e diz assim, o homem, entenda ser humano, vive no seio das suas criações mentais a que dá origem. Lembra lá da Pneal? Emissão e recepção em tempo integral, uma antena física, inclusive, que se cristaliza, que, inclusive, é a condição de ser a antena. Nossos pensamentos são paredes em que nós nos enclausuramos ou asa que nós alçamos voos. Por isso ele diz, como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Nada mais justo. Nada mais justo. Porque nós temos autonomia. E vamos nos conhecendo e verificando que somos criaturas autônomas. E não mais criaturas que vivem num processo de heteronomia. Ah, se Deus quiser. Perceba? Isso é heteronomia. é como... A criatura é manipulada pela divindade. Ora, quem te ama não te manipula. Quem te ama te dá autonomia para você poder se manifestar da forma que você achar melhor. Não é assim? Quando você ama uma criatura, se você tem uma criatura que você se relacione proximamente, não é? E não precisa ser necessariamente... Pode ser filho, filha, pode ser... Você ser tutor, tutora, não importa. Que você se relacione com essa pessoa que você a ama, você dá autonomia para ela. Não é verdade? Você auxilia enquanto ela não consiga se administrar sozinha, quando criança, adolescente, etc. E quando ela consiga se administrar sozinha, você dá autonomia. Porque se você... Se nós ficarmos enclausurando a criatura, ela nunca será ela mesma. Ela será fruto dos nossos interesses, dos nossos reflexos. Então, você, quando ama, você dá autonomia. Não é assim? Por isso que quando ele chega para você e diz assim, chega, acabou, vou embora. A desculpa mais esfarrapada do mundo é essa, você merece coisa melhor. Aí você diz, não, mas eu estou bem com o traste que eu tenho. Tudo certo, vai ficando aí, não, mas eu vou embora. Não, não vai. Não, eu vou embora. Essa conversinha você já deve ter passado por alguma delas. Aí você... É inevitável, não dá para amar. Quem ama, não amarra a pessoa no pé da mesa. Apesar de ter e serem processos obsessivos entreencarnados. Ou subjugativos, quando é pior ainda. Aí você... Se ama, vai. Na próxima reencarnação, eu volto como sua sódra. E a gente acerta. Pode ser maldade, mas funciona em muitos casos. Mas, não é verdade? Quem ama, dá autonomia, que é isso que o Senhor da vida nos dá. Para que nós possamos utilizar do livre-arbítrio, que está aí a sua condição de maior justiça que possa existir para a criatura. Faço o que eu bem entendo e me responsabilizo à medida da minha conscientização. Como a lei não é de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, senão eu não sairia de um círculo vicioso, ela é de causa e efeito, elemento causador que eu seja. Eu causei danos, mas, um momento que eu comece a me despertar, ou seja, me tornar côncio, consciente daquilo, eu, como elemento causador, eu posso ir modificando. Está aí Pedro, na primeira epístola, no seu capítulo 4, no versículo 8, que diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Dizendo o quê? Como causador, causadora que você pode ser, que nós possamos ser, nós podemos mudar a nossa história. Por isso que aquela frase do Chico ficou tão famosa, usada em tudo quanto é lugar, se você não teve um bom começo, você pode fazer um grande final, que é uma realidade. Consciente, eu fiz desta maneira porque eu não conhecia. Agora que conheço, vou mudar o padrão, se quiser. Mas, uma vez consciente, não vai dizer que a cigana te enganou. Não é verdade? Você sabia. Enquanto a gente não sabe, é uma situação. Agora que você sabe, o esforço de fazer diferente. E que esforço, não é? Que esforço. Às vezes que demanda, não uma existência, por vezes, várias. Porque uma existência, pessoal, passa assim. Não linguajar dos espíritos, uma existência é algo mais ou menos, eles foram bondosos, como 24 horas. Assim. Não é? Ontem, você tinha 18 anos. Você viu o tempo passar? A minha mão está muito boa. Pois é. A vida média no mundo, lamentavelmente, porque poderíamos ter alcançado outros patamares, segundo a ONU, é de 71 a 73 anos de idade. eu estou com 68 e comecei a ficar desconfiado. Tenho amigo e amiga no plano espiritual que, sim, já que foram primeiros. Então, uma hora, você é amigo de alguém. Mas a boa notícia que eu posso te dar, quer queira, quer não, você também será amigo de outras pessoas. não é só o vizinho e a vizinha que desencarna. Não é? Uma hora seremos nós os vizinhos e as vizinhas. No entanto, essa é a proposta. Trabalhando em nosso favor. Porque você não está trabalhando para hoje, você está trabalhando para sempre. Porque você será esse eterno existir e esse eterno crescer. Por isso que Jesus vai nos dando dicas. acautelai-vos para que os vossos corações não estejam pesados na ressaca, na embriaguez e ansiedade da vida física. E aquele dia venha repentino sobre vós. E chega assim. Cartão vermelho. Fora de campo. Mas é que estava tão bom esse corpo, agora que ele estava malhado, bronzeado, não sei o quê. não dá para estender? Não. Não dá para levar como souvenir? Também não. Você leva, olha os tesouros que Jesus diz, você leva os tesouros da amizade, dos bons relacionamentos, desses instantes que nós nos reunimos numa família espiritual. Quem vai saber se nós já não estivemos numa mesma família, como amigos e amigas, que nós não estaremos numa próxima família? Não é verdade? Que eu não possa vir como seu filho, senão vai ganhar muita coisa boa, mas tudo bem, faz um esforço. Que eu não possa vir como filho, como vocês não possam vir como meus filhos? não é verdade? Nós vamos fazendo laços porque a nossa família ela é universal, ela não está limitada às questões parentais, ela está aberta para essas condições de trocas superiores e de nós que somos espíritos. Nós nunca sabemos quando vamos precisar de uma outra pessoa, por isso que a gente vive em sociedade. Tivemos dois anos pandêmicos aí que foi um desastre para muita gente, não o problema em si, mas as questões psicológicas da criatura que foram abaladas por perda do contato, outras abaladas pelo contato, o que é um absurdo. Você tem um relacionamento que se aproxima e você passa a ter problema porque ficou próximo. Mas que raio de relacionamento é esse? Eu não suporto viver com você. Mas como é que você está fazendo até hoje, criatura de Deus? Veja como há que se ter esforço na questão do relacionar-se. Não virar capaz de quem quer que seja, mas ter que se esforçar um pouco. É Jesus voltando para nós dizendo o seguinte, vigia e ora. Não é para vigiar a vida dos outros. Vigia e ora para que não entreis em tentação. porque ser tentado é exatamente naquilo que nós gostamos. Eu só tive uma pessoa que respondeu que era tentado naquilo que não gostava. Eu fiquei assim. Por exemplo, você pode gostar de quiabo. O quiabo para mim tem parte com o demônio. Porque sai aquela baba. Você pode gostar, mas eu olho para o quiabo e eu vejo que ele é fruto do demônio com aquela baba. Você pode gostar daquela baba. Eu não gosto. Ora, você vai me ser tentado por um prato de quiabo. Vem o quiabo e dizem assim, que delícia, adoro o quiabo. Não gosto, ponto. Eu tenho direito de não gostar do quiabo. É, mas eu não gosto nem com nem sem a baba. Então, simples. Então, eu não posso ser tentado com o quiabo. Agora, vem com um pudim de leite condensado. É tentação. Aí, na cantina, às vezes, apresento o munguzá da marisa, que é a canjica de nós de determinada região. Aquele fica assim quando abre aquela panela, eu fico olhando. E já começo a projetar, já começo a me ver dentro da panela, nadando na canjica, assim, dando braçadas, uma profunda alegria, satisfeito. O pudim não dá para fazer isso, mas ela dá. Pronto. São as nossas... Ele diz a carne é fraca. Aí, claro, aí já atribuirão ao corpo o problema que não é do corpo, mas do espírito. O que ele quer dizer com a carne fraca? é a questão do que a matéria influencia? Não, é a questão do ego, que é o grande imperador da criatura. É esse aspecto da carne ser fraca. O espírito está pronto para a gente... Tanto é pronto, está pronto e estava pronto que nós recebemos o consolador prometido. Não é? A terceira revelação. Por quê? Estávamos prontos. Mas a carne ainda influencia. Vai dizer que não? Querem ver? Coma alguma coisa hoje que não te faça bem e amanhã você descreve como é que a coisa age. Aquela mocinha toda atenciosa na casa espírita que atende, vai para a cantina, aplica fluido terapia, sai correndo, fica na livraria, etc. De repente, uma vez por mês, baixa um obsessor que ela vira e você vai falar com ela você está bem? Como é que eu posso estar bem? Que se chama TPM esse obsessor. E nós, quando ficamos resfriados, porque nós, do sexo masculino, nós somos frágeis. O resfriado nos mata. Você já percebeu? A gente nos leva para a cama em estado próximo do desencarne, já tendo assim, não é? Espasmos, estou falando de resfriado, que é uma coisa séria, não é? Não é uma gripe, é um resfriado. Uma coisa séria. A gente vai, precisa de caldinhos, nós precisamos de atenção, de cobertorzinho, você deitado ao lado para dizer coisas que nos estimulem a recuperação e que a gente volte ao corpo, porque a gente está em fase de desencarne, não é? A gente tem que admitir, não é? A gente tem que admitir que o chamego sempre é bom. Mas essa é a realidade. O corpo influencia ou não influencia? Influencia. Agora, ele não é a causa. A causa sou eu, o espírito. A causa sou eu. A causa sou permitir que esta influência tenha maior domínio sobre mim. Por isso que Jesus foi claro. Mas ele não podia dizer de outra maneira. Ele tinha que colocar para um linguajar, ele está falando com gente de há mais dois mil anos, não podemos fazer anacronismo, pegar o conhecimento do hoje e colocar dois mil anos atrás. Não faz o menor sentido. Tanto é que quando ele vai se referir a essas questões ainda da tentação, das nossas posturas mentais, ele diz, aprendeis o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com o mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. O que ele está falando? Pensamento, sério. Claro. Formatação, inclusive, forma pensamento. Formatação. É o meu campo energético. Ele usa a figura da mulher porque a sociedade era sexista, que é uma palavra elegante para machista, que colocava a mulher como objeto no décimo mandamento. Não cobiçarás as coisas do próximo, a mulher do próximo, o seu boi, o seu jumento. Eu acho que ele era marido, mas como tinha que ser feito em pedra e era o décimo, ia ter que apagar tudo, fazer tudo de novo. Então colocou o jumento, fica jumento mesmo. Por quê? Porque era objeto. Então quando você cobiça, não é a questão de achar bonito, bonita. Porque tem pessoas lindíssimas, não é? Que você acha bonito. Você acha um vestido bonito, para as meninas. Você acha um carro bonito. Menina que também gosta, mas você acha um carro bonito. Você não faz assim, nossa, que vestido, que loucura. Ou então, que carro, meu Deus do céu. Não, você acha bonito. Percebeu a diferença? Você só acha bonito. Ele está colocando exatamente quando eu saio da estrutura do belo para a condição do desejo, das fantasias. Jesus está dizendo que não é uma coisa que os espíritos trazem numa estruturação mais evoluída, porque nós evoluímos. É simples. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira pureza, diz Kardec, não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. é um exercício. É um exercício, claro, como exercício que é, não dá para ter um resultado em apenas algumas tentativas. É um constante. Tipo assim, eu não devia estar pensando nisso. Deixa eu mudar o foco. Mas às vezes o foco é tão intenso que volta. Vou recorrer a uma prece. Faz a prece e a coisa ainda está até no meio da prece. eu tenho algo contra alguém. Pai nosso que está no céu, se eu te pegasse, eu te matava. Santificado seja o teu nome. Ah, mas como deveria acontecer um acidente com você. Por quê? Porque está muito fortalecido. Dá para quebrar uma estrutura de uma hora para outra? Não, mas é a regularidade. Como qualquer tratamento que nós façamos, qualquer estudo, qualquer trabalho que nós façamos, há que se ter foco e constância. Se você vai a uma sala de ginásticas, etc., se você não tiver foco e constância, não tem resultado. Porque todo início é muito agradável. Você vai lá a primeira vez ou a segunda vez, o instrutor ou a instrutora, se tiver, é o príncipe e a princesa. Na segunda semana são os dois demônios que estão reencarnados lá, porque te dói o corpo todo, etc., e tudo mais. Mas é a regularidade para vencer esses obstáculos. Kardec continua na mesma obra dizendo duas origens podem ter qualquer pensamento mal, entenda, mal, desagradável, desequilibrado. A nossa própria imperfeição ou uma funesta influência de encarnado ou desencarnado, lembra lá do quadro da Pneal, 24 horas, de uma funesta influência que sobre ela se exerça. Nesse último caso há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber a influência. Não é responsabilidade do outro, é minha responsabilidade. Nossa vibração. Sim, eu permito o contato seja consciente ou inconsciente, lamentavelmente, mas eu permito o contato. Uma pessoa não agride você se você não permita. Não é assim? Vibratoriamente falando é uma realidade. Você tem que permitir. Então está dentro. E aí o trabalho não pode ser do outro, tem que ser nosso. Emmanuel no Fonte Viva voltando àquela obra diz os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Olha que importante, ele diz direta e indiretamente, porque nós influenciamos de uma forma objetiva e também terceirizamos e quarteirizamos. Percebe que a responsabilidade sempre sempre será nossa. Silas no livro Ação e Reação do André Luiz pela psicografia também do Chico, o Leonel em diálogo com o Silas diz o seguinte sobre a obsessão ou o delírio psíquico. Ele diz não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso de suas próprias criações. Olha que fantástico. E a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não atraídas pelo seu próprio reflexo. Somos elementos de atração de situações e pessoas e somos atraídos atraídas por situações e pessoas. Só quem administra e gerencia esse processo quem é? Nós mesmo. Gira, gira, gira e volta para nós. Ele continua dizendo cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Não é? Quanto mais eu alimente uma estrutura mais eu faço conexões. Por isso a proposta sempre será uma proposta de inteligência. Uma proposta inteligente. Por quê? Tem solução? Tem. Tem. E a solução está aqui. Está exatamente na questão da evangelização do ser. Porque o evangelho de Jesus não é religião. O evangelho de Jesus é farol, é norte para que nós possamos nos conduzir bem na nossa vida. Para que nós possamos nos relacionar bem. Por isso prece, ligação criatura criador. O elemento mais poderoso que o ser possa ter. Porque desligado de Deus nós nunca estamos. Quando nós fazemos prece nós aumentamos o processo. Nós solidificamos ainda mais esta relação com o divino. Porque o divino está em nós. E nós fazemos essa solidificação. Boas leituras. E não é boa leitura só de livro espírita. Boas leituras. Obras que sejam boas. Paulo ensina o apóstolo que a gente pode conhecer tudo e reter o bem. Existem boas leituras para nós fazermos. Não podemos ter, segundo os espíritos dizem, a gente falava na aula antes da palestra, não podemos ter, permitir ter a condição de invigilância mental, de fraqueza mental em relação aos nossos próprios interesses. E o serviço, bons pensamentos, procurar pensar melhor, isso tem a ver conosco. E também o serviço no bem. Porque com a benção, não é um ditado antigo que diz que cabeça desocupada é oficina do demônio. Se ocupe no bem, faça o bem. Ah, mas eu não tenho condição, não tenho tempo. Não tem tempo. Tem tempo com uma série de coisas, mas não tem tempo. Fazer o bem não é uma questão de ir num local. Fazer bem é uma postura. Desejar o bem para o semelhante, uma prece pelas pessoas. Olha quantos motivos nós temos para pedir a interferência de Deus em favor das criaturas no mundo. Não é verdade? Porque pode ser que a nossa família esteja estabilizada, fazemos votos que a sua família esteja estabilizada, você esteja estabilizado, estabilizada, etc. Ótimo! Isso nos leva então ao quê? A responsabilidade, se quisermos assumir ou não, de levarmos essas nossas conquistas para outras mentes. Através dos desejos numa prece de que a paz se intensifique em determinada região, que as pessoas que sofrem de assistência básica no mundo, que é a assistência da alimentação, porque 900 milhões de pessoas no mundo ainda vivem na linha da miséria. Não tem o que comer. Estou bem, obrigado. Aí não tem o que comer. Então, veja, são momentos, você pega aquele trânsito, se você trabalha em Miami e vive por aqui, saiba que esses testes são testes reencarnatórios de paciência pelo trânsito que você vai pegar. Não é verdade? Aí, adianta o estresse? Não, porque eu estou fazendo mal para mim mesmo. São momentos que eu posso colocar uma boa música, por exemplo, ou ouvir uma palestra, seja o que for, coisas que são úteis para mim e vibrar pelas pessoas. Porque quando eu estou emitindo algo positivo, quem é que se envolve primeiro nessa atmosfera? Saudável, equilibrante, coisas que nos fazem crescer interiormente. por isso, todas essas estruturas elevam padrão mental e refina a balança dos nossos valores e predileções. Gadeck é tão objetivo que ele chega a dizer o seguinte, a guarda do pensamento refere-se a uma atitude permanente, a um modo de ser da alma, assim como alimentação é atitude vital para o corpo. Olha a comparação que ele faz. Porque nós escolhemos adequadamente os nossos alimentos, não é verdade? Porque a gente não vai escolher adequadamente aquilo que vai nos alimentar a alma. Aquilo que nós vamos levar, os tesouros lá que Jesus disse. Não adianta se juntar o tesouro, não diz para abandonar as coisas, etc. As pessoas confundem. Não é apego com desprezo. Não é desprezar, é não se apegar, não se escravizar às situações, posições, pessoas e coisas. Porque o que nós vamos levar de tesouro, é isso que Jesus está falando, o que nós levaremos de tesouro é aquilo que já dissemos, o tesouro dos bons relacionamentos, dos momentos felizes, etc, etc, etc. Esses são os tesouros, não é abandonar as conquistas ou deixar de focar nas conquistas, mas é não viver para elas. Essa é a grande diferença. E isso está na mão de quem? De nós. Nós trouxemos aqui, talvez você já conheça esse autor e também orador desencarnado em 2015, que é o Wayne Dyer. O Wayne Dyer apresentou numa palestra o que se chamou da metáfora da laranja. Alguém já leu a respeito? Ele tem uma obra muito conhecida que são nossos pontos fracos, mas é interessante, as palestras dele eram as palestras de muito estímulo. Ele era um verdadeiro coach de estímulos, etc., positivos para as pessoas. E ele, numa palestra, ele trouxe uma laranja e tinha um rapaz, um jovem na frente, ele deu a laranja para o rapaz e disse assim, se você espremer essa laranja, o que vai acontecer? Ele disse assim, vai sair o suco da laranja. Mas por que vai sair o suco da laranja? Quero dizer assim, porque o suco é uma laranja. É tipo, por isso que vai sair o suco. Façamos o seguinte, suponhamos que essa laranja seja você e que as pessoas te apertem. Te apertem. E esse aperto é falam mal de você. as pessoas procuram agredir a tua integridade, procuram jogar você para baixo, fazer de maneira com que a sua autoestima vá para baixo. Todas essas estruturas negativas que são, na verdade, um espremer da criatura. o que que sairia daí? Talvez saísse ódio, raiva, vontade de se vingar. Isso é o que sairia de você. Poderia sair de você. Quando te espremen, você não precisa dizer nada, quando te espremen, mas seja de que maneira for, que você tem medo, medo da dor, ou sofre alguma agressão, o que que sai de você? Isso é uma pergunta de nós, para nós mesmos. É interessante que ele conclui da seguinte maneira. O que sai da laranja é o que está intrínseco a ela. Não é verdade? Porque ela é uma laranja. o que sai de você, ele diz, é o que está do lado de dentro, e isso é escolha sua. Não é verdade? É esse que é o estímulo que Jesus nos traz no seu evangelho, para que quando a vida nos aperte, seja de que maneira for, o que possa sair de nós, seja primordialmente através dos nossos sacrifícios, dos nossos exercícios, da nossa boa vontade em melhorar, o que possa sair de nós paz. Aliás, muita paz. É o que eu desejo que saia de você. tchau, tchau. E assim ficou pronto.